MÉ MÉ OVELHA PRETA MÉ MÉ OVELHA PRETA TEM ALGUMMA LÁ SIM SENHOR TENHO TRÊS SACOS DE LÁ MÉ MÉ OVELHA PRETA TEM ALGUMMA LÁ MÉ MÉ OVELHA AZUL TEM ALGUMMA LÁ SIM SENHOR TENHO TRÊS SACOS DE LÁ UM PARA O MESTRE, UM PARA A DAMA TAMBÉM UM PARA O MENINO QUE VIVE MAIS ALEM MÉ MÉ OVELHA AZUL TEM ALGUMMA LÁ SIM SENHOR TENHO TRÊS SACOS DE LÁ MÉ 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 OVELHA ROSA TEM ALGUMMA LÁ SIM SENHOR TENHO TRÊS SACOS DE LÁ UM PARA O MESTRE, UM PARA A DAMA TAMBÉM UM PARA O MENINO QUE VIVE MAIS ALEM MÉ 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 OVELHA ROSA TEM ALGUMMA LÁ SIM SENHOR TENHO TRÊS SACOS DE LÁ MÉ MÉ OVELHA BRANCA TEM ALGUMMA LÁ SIM SENHOR TENHO TRÊS SACOS DE LÁ UM PARA O VERSO SE UMA TAMBÉM UM PARA O MESTRE O VERSO TEM ALGUMMA LÁ MÉ MÉ OVELHA BRANCA TEM ALGUMMA LÁ SIM SENHOR TENHO TRÊS SACOS DE LÁ Tchau, tchau, tchau.